A falta da minha vida Graças ao meu acordeão canto esta canção para vos animar Acordeão, amigo do coração que me tens acompanhado Do tango ao corridinho, a valsa e o picadinho e também cantas o fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falares tantas coisas para contares, gostava de ouvir-te um dia Acordeão, amigo do coração que me tens acompanhado Do tango ao corridinho, a valsa e o picadinho e também cantas o fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falares tantas coisas para contares, gostava de ouvir-te um dia A falta da minha vida está preenchida de notas musicais Com elas fiz muitas canções e cantei corações em muitos locais Esta bonita canção tem um refrão com muito para contar Graças ao meu acordeão canto esta canção para vos animar Acordeão, amigo do coração que me tens acompanhado Do tango ao corridinho, a valsa e o picadinho e também cantas o fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falares tantas coisas para contares, gostava de ouvir-te um dia Acordeão, amigo do coração que me tens acompanhado Do tango ao corridinho, a valsa e o picadinho e também cantas o fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falares tantas coisas para contares, gostava de ouvir-te um dia Acordeão, amigo do coração que me tens acompanhado Do tango ao corridinho, a valsa e o picadinho e também cantas o fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falares tantas coisas para contares, gostava de ouvir-te um dia